Fala galera seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou falar um pouco nós vamos introduzir a questão de responsividade aqui no bubble é uma questão muito requisitada pelos inscritos aí e eu vou começar vai ser uma série de vídeos tá e eu vou começar com a introdução para não colocar informação demais aqui e você se perder então a gente vai criar vários vídeos eu vou sempre falando sobre a responsabilidade no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a barra aqui tá uma barra de menu uma barra no cabeçalho aí e alguns comportamentos tá então veja que ele tá bem responsivo já que já é para um monitor de 4k veja que tá com 2560 pixels tá um monitor de 4k aqui um laptop 1440 aqui um de 1024 aqui o tablet aqui vem para um mobile l aqui um mobile m e um mobile s tá aqui são é assim que ele se comporta o que que tá acontecendo aqui veja que aqui ficou o menu e o menu e o logo marca aqui né geralmente para um mobile geralmente é isso né você esconde os botões e os botões você coloca aqui a partir de um menu que vai abrir na lateral essa é a minha opinião na verdade e você vai abrindo assim que é assim que ele se torna suficiente aqui eu exibo eu oculto aquele botão do menu e exibo os botões do menu aqui tá os seriam essas opções que teria aqui dentro do menu então a gente vem aqui ele vai esticando vai ficando belezinha aqui só tá dando um lagzinho mas é isso aí que a gente vai ver na aula de hoje se você ainda não é inscrito no canal não esquece se inscreve aí no canal me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante para você viu valeu galera vamos para o vídeo aqui vamos já começar direto seguinte eu vou mostrar aqui para vocês o que é que eu criei aqui vamos direto aqui na árvore aqui tá na árvore eu criei aqui um floating group tá esse floating floating group você vai remover as propriedades dele tá aqui no estilo se remove aí para aparecer todas as opções aqui eu coloquei aqui as seguintes características aqui é aqui na verdade tem que mudar isso aqui para 25 por cento porque 25 por cento que o seguinte vamos começar aqui pela página a página a largura da minha página é 1280 1280 se você dividir por quatro vai dar 320 que é mais ou menos que não mais ou menos não é a menor tela do mobile hoje ainda existe é mobile com essa resolução tá então o mínimo que a gente vai deixar é 320 aqui então é aqui no float group cadê o floating group aqui floating group a gente colocando 25 por cento vai dar exatamente isso 320 tá e nós vamos colocar o máximo dele aqui com 200 que vai dar 2560 certinho que é a resolução do do monitor de 4k tá que é esse aqui ó monitor de 4k tá vendo que ele ficou até aqui o canto até aqui o canto agora você tá vendo aqui porque esses todos os grupos estão aqui tá aparecendo aqui assim no meio centralizado alguns sites eu observei algumas algumas aplicações o site da amazon mesmo vamos entrar aqui para dar uma olhada a amazon e ele fique assim ele fica dessa forma ali é o menu total aqui e centralizado a página tá com os produtos que vem dá uma olhada aqui ó vamos colocar como todo 4k aí veja que a barra superior tá vendo ela fica toda a tela toma tela toda mas a página em si ela fica centralizada aqui com 1280 tá o rodapé também vai total igual o cabeçalho então vamos lá aqui o seguinte vou destrinchar isso aqui pra vocês o flor de grupo como já falei vinte e cinco por cento e duzentos por cento de máximo dentro do flor de grupo eu criei outro grupo tá isso aqui só para questão de organização mesmo eu criei aqui um outro grupo vamos colocar também que é vinte e cinco por cento também o mínimo vai dar 320 e máximo 200 mesma propriedade que tem lá no outro agora aqui dentro desse grupo eu criei vários outros grupos que grupos são esses grupos botões que botões é isso é esse grupinho aqui que vem na página inicial geralmente tem que o botão de perfil para você abrir um menu aqui com perfil e outros botões aqui né beleza ele aqui eu ia colocar fixos mas não eu coloquei noventa e nove por cento e o máximo que ele vai ficar isso é que essa essa propriedade que é para alongar tá é o máximo que ele estica ele vai ele vai alongar no máximo 120 por cento tá 120 por cento do tamanho dele ele vai ser o tamanho dele mais 20 por cento tá aqui é um grupo logo e o bairro porque logo uma bairro tem a logo aqui vai ter logo aqui se quiser botar o nome aqui eu e eu coloco aqui geralmente para separar algo que eu não quero que mostre ou algo que eu não quero que vai encostar um no outro eu coloco um grupo aqui ó para separar tá assim como tá aqui ó aqui tem um grupo logo e mobile tá e aqui tem um grupo botões entre esses dois grupos eu criei um grupo aqui ó um grupo separador chamado grupo separador para que isso a gente vai ver aqui agora a tem algumas propriedades aqui nesse botão esse botão que é um menu né que vai ser para abrir o menu tem um condicional nele qual é condicional quando a página tiver largura menor ou igual a 640 eu quero que ele se torne visível tá você vem aqui marca aqui ó tornar esse elemento visível e marca essa caixinha e esse grupo separador na responsividade já chego lá e esse grupo aqui a mesma coisa só que o contrário né não seguir quando for maior ou igual a 420 isso aqui tá com peraí momento só vamos ver aqui 640 aqui ele vai ficar visível 640 também e sim de 40 maior ou igual a 640 maior ou igual a 640 maior ou igual a 640 vamos ver aqui vamos diminuir aqui vai vindo vai vindo cadê ele não sumiu aí sumiu 640 ali ele sumiu e apareceu o outro beleza tranquilo e agora vamos aqui na responsividade certo nesse grupo aqui embaixo esse grupo de baixo ele tá com como é que ele tá e ele tá as mesmas propriedades ó o máximo que ele vai vir aqui é 120 eu coloquei 120 pouquinho maior e o mínimo é 25% que seria 320 também tá então vamos aqui para o floating para a área de responsividade aqui na responsividade seguinte a gente tem o grupo separador separador aquele grupo do meio tá veja que eu coloquei uma regra aqui assim ó uma rádio em parent with que é quando a largura você vai esconder quando a largura for menor ou igual a 905 foi essa a a minha o que eu coloquei aqui tá quando a largura da parte foi menor que 905 ele vai sumir tá vamos dar uma olhada que 900 vamos ver não fica olhando aqui ó aqui vai vim 905 cadê ó veja que ele já pegou aqui opa mas aqui apareceu peraí tem uma coisa errada momento só não sei o que foi aqui galera o babo deu algum bug aqui que apareceu o botão que não era para aparecer mas está aí tá funcionando aí ele tá vindo certinho tá ele tá vendo que fica o espaço certinho ele fica sempre na posição ali ó tá vendo que apareceu ali na no horário que não é para ele aparecer acho que é um lag é um certo lag aqui na tá na na responsividade mas tá tudo certinho certo outra coisa esse aqui não tem e é esse aqui já tem a propriedade né quando for menor ou igual a 640 ele vai desaparecer tá esse grupo vai sumir ele vai sumir e vai aparecer esse outro aqui essas são as operações e algo que pode esse outro grupo aqui também é um grupo separador entre esse ou esses dois ícones aqui tá eu coloquei aqui o máximo dele de 300% vai ficar com 585 que é para ele dar esse esticado aqui ó deixa eu dar uma olhada aqui para você ver olha ele vai dar uma ele vai dar uma esticada aqui cadê aqui ó ele dá esse esticado aqui para empurrar um esse ícone para cá e esse ícone para cá mas assim introdução é basicamente isso e eu geralmente uso esses separadores aqui tá para ajustar melhor a posição dos elementos na página então é a página fica mais ou menos dessa forma como eu crio fica mais ou menos dessa forma veja aí é um 4k ele tá a barra toda completa e o grupo a página ficaria aqui no meio toda tá então é isso galera um vídeo rápido aí para vocês para começar aí você que está começando sem muita pressa vá treinando vá testando porque responsividade é meio chato mesmo e assim agora tenha noção que a responsabilidade é sempre é matemática é basicamente matemática você vai fazer a página já pensando nos elementos você já pense na nas dimensões dos elementos tá que vai influenciar na na sua responsabilidade sua página se você não planejar bem antes os elementos vai ficar complicado depois para você deixar esses elementos bem ajustados na sua página mais uma vez é isso galera muito obrigado por ficar comigo até aqui um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.